Talvez pode, nega e tá bigode Roletando o sampa, hoje eu vou no toque da porte Os recalcados sem morte, sabe que eu tô com os malote E as puta joga a bunda que nós tá chefão Portando só roupa de grife, virado que nem um wig Preto rico, traliche que as danada Da Chiara pousou no cordão Neguinho, mó breque lacrado, de poste, teto cortado Vou fazer que nem o Kevin, deixa na mansão Pra todos desacreditados que antes me desprezaram Olha só como eu tô hoje, vida de chefão Neguinho, mó breque lacrado, de poste, teto cortado Vou fazer que nem o Kevin, deixa na mansão É assim que eu levo a vida Só agora no bolso, pescoço, cordão de ouro E vou comendo as bandida É assim que eu levo a vida Só agora no bolso, pescoço, cordão de ouro E vou comendo as bandida Antigamente eu não tinha uma condição daora Agora é só chuva de dólar e elas quer colar Dos menor a ficar na bota Lembrou do tempo da escola que eu te pedi Uma chance e você não quis dar Agora os moleque tá chique no biel de Mitsubishi Passa na lacoste e deixa trinta pra brincar Vendedora se molha, plus na alta, joga a chota Louca pra aceitar, foi louca pra aceitar É assim que eu levo a vida Só agora no bolso, pescoço, cordão de ouro E vou comendo as bandida É assim que eu levo a vida Só agora no bolso, pescoço, cordão de ouro E vou comendo as bandida Dentro da Revoque Black, alta que é uma Double Black Fica toda molhada ouvindo o sonho do GWL Sabe com quem se tromete Se apaixonou nesse sede Entrou esse vibe com os moleque Da Norte que conta pacote, só veste na corte, sou do enjoado Entrando na concessionária, lançando moto, lançando calo De fato ninguém entende, acha que tudo aquilo é roubado Vai falar com o meu empresário É assim que eu levo a vida Só agora no bolso, pescoço, cordão de ouro E vou comendo as bandida É assim que eu levo a vida Só agora no bolso, pescoço, cordão de ouro E vou comendo as bandida É que é patiposa no meu jeito, maloqueiro Se playboy acha defeito, é que não faz bem feito É louco com dinheiro, sem contar que não é herdeiro Um ano de feba, formou mais um guerreiro Preto no branco, viva o infinito Vivemos no equilíbrio, o RD da Norte tá comigo Aí, Rosinha, nóis não esqueceu isso Sim, é compromisso Dentro do fepeto, fumava vários comigo Nós ainda é a mesma fita, continua dividindo Hoje seja água, seja vinho, seja dog do Aloysio E mesmo assim na minha rotina Eu pratico a humildade e ela se impressiona Hoje me tromba no shopping, na balada, quer carona Eu sei que cê gosta de roupa nova, de drink marola Vai rebola pra minha tropa, vai rebola pra minha tropa É assim que eu levo a vida Só agora no bolso, pescoço, cordão de ouro E vou comendo as bandida É assim que eu levo a vida Só agora no bolso, pescoço, cordão de ouro E vou comendo as bandida E aí, chê, chê, chê E aí, chê, chê